A CIDADE NO BRASIL Que depois? CIDADE NO BRASIL Não é parabéns! Car groantei twenty-five Martin,わ par a 20 8 Pass, amor E diz uma, vai cuidar do caminho. Espera para a casa e duas mãos. Sabes cantar alguma música do play? Enlouquece a topo é deep, clássicos antes da clássica. Obrigado Portugal, foste madrinha e não madrasta. Energia desperdiçada, em putices com a polícia. Claro que o sol brilha para todos, mas a sombra é só para quem planta. NMI dos MCs, minha mente, masterpiece. Vosso amor, vossas flores, guardem para as vossas campas. Eles imprimem e a gente gasta, e dá na cara do Heira. Siniasta, Manuel de Oliveira, viaja no trailer. Mente vasta, contrasta com a de um simples entertainer. Ginasta, voltas de avanço, personal trainer. Verda é o novo luxo, é onde o bruxo do rap habita. Aos 40, estou no palco, plateia, nenhum black à vista. Tininha está à minha espera, mas pediu para eu não ter pressa. Não quero audiência, se a consequência forem putos a errarem com os pais. E ela disse, com certeza, que tens um lugar à mesa. Então celebra com um bom vinho e acorda as cordas vocais. Dá-me um shima para os reais. O que o G-Boy fez comigo é merecido, é parecido ao que eu fiz ao avó dele. E hoje sinto na pele entre tu, eu e ele. Eu já devia ter pedido desculpas ao Cota e Lídio. Na música, tatuagens, cicatrizes e diamantes, há lá uma linha que eu digo, que eu peço desculpas ao Cota, mas digo que a minha mãe, Dona Clementina, que foi o meu pai, isso não é verdade. Um pai não substitui uma mãe, e uma mãe não substitui um pai. Aqui está o meu pedido. Desculpas, continuas. A chuva no telhado, limpa a minha alma, yeah. Lenta acerto ou não, apaga a chama, porque de onde a gente vem, muitos querem momentos iguais. Só que com orgulho, orgulho, orgulho à frente e em razão, A chuva no telhado, limpa a minha alma, yeah. Lenta acerto ou não, apaga a chama, porque de onde a gente vem, muitos querem momentos iguais. Só que com orgulho, orgulho à frente e em razão atrás. Lenta acerto ou não, apaga a chama, porque de onde a gente vem, muitos querem momentos iguais. Música 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 Música